Com o meu afastamento Quase morro de saudade Pude então perceber Fama, dinheiro e poder Não compra felicidade Reconheço que errei Mas Deus já me perdoou Vim pra cumprir minha missão Muito obrigado São Simão O teu canário voltou Meu São João, glorioso santo Proteja meu grupo, teu canto Em teu louvor E de hoje em diante Onde tu mandares Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor O meu grupo festejar Guia meus caminhos com o teu poder Retira os espinhos por onde eu passar Mas estando tão distante Não esquece de voltar E a cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais A cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais Não me afastarei jamais Com o meu afastamento Quase morro de saudade O dia então perceber Fama, dinheiro e poder Não comprar felicidade Reconheço que errei Mas Deus já me perdoou E pra cumprir minha missão Muito obrigado, São Simão O teu canário voltou Meu São João, Glorioso Santo Proteja meu grupo, teu canto Em teu louvor E de hoje em diante Onde tu mandares Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor Meu grupo festejar Guia meus caminhos com o teu poder Retira os espinhos por onde eu passar Estando tão distante Não esqueci de voltar E a cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais A cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais Não me afastarei jamais Eu te prometo Quase morro de saudade Não me afastarei jamais Não me afastarei jamais Não me afastarei jamais Mas eu já me peço E pra cumprir minha missão Muito obrigado, São Simão O teu canário voltou Meu São João Meu São João Glorioso santo Proteja meu grupo Porque eu canto Em teu grupo E de hoje em diante Onde tu mandares Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor Teu grupo festejar Guia meus caminhos Com o teu poder Retira os respinhos Por onde eu passar Estando tão distante Não esqueci de voltar E a cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais E a cruel distância me fez entender A enorme falta que esse grupo faz Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Não me afastarei jamais Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Eu te prometo São João Que é de tua linda tradição Eu te prometo São João